Olá, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Temos que estar todos bens, né? Mas hoje eu quero estar trazendo uma receitinha aqui, sabe do que? Meus abençoados, no meu canal ainda não tem suflê de chuchu, certo? Então eu vou estar aqui dando uma cozinhadazinha, né? Aqui no chuchu, na panela elétrica de cozinhar feijão, porque essa panela está sendo muito, muito, muito útil para mim, principalmente nestes momentos de crise, de muitas coisas aumentando. Aí a gente anda pelo meio do mato aí, ó, o que a gente acha? Essas belezuras. Olha só, nas cercas, ó, meu vizinho que tem o saco, cerca para o lado das rebanceiras e a gente vai lá. Tá, tá mesmo. E olha, chuchu é tudo de bom. Vou estar aqui pondo para cozinhar, sem muito lero, 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 lero. Aqui já vou estar, já vou estar aqui mostrando, aqui a panela elétrica já está ali no ponto, realmente. É, vou estar colocando aqui o chuchu, deixa eu escorrer aqui a água um pouquinho. Já vou estar cozinhando esse chuchu com um pouquinho de sal, olha só, para já ficar aquele chuchuzinho cozidinho, gostosinho, maravilhoso. E aqui já vou estar colocando a água já quente, aquecida, para cozinhar mais, para pegar a pressão mais rapidão. Vou estar cozinhando esta belezura de chuchu. Enquanto esta belezura cozinha, a gracinha vai, a gracinha vai preparar os outros ingredientes, ok? Já coloquei na pressão e aqui vou estar colocando no, no, rodando o negócio aqui, ó, no legumes, certo? Legumes, para depois estar preparando o resto. Vamos lá, minha panelinha, minha amiguinha, minha queridinha. Ok? Então, olha, agora vou estar preparando o resto dos temperos, rapidamente, e já volto. Vou estar agora, meu povo, vou estar aqui fazendo aqui os temperinhos do suflê. Aqui tem uma colher de sopa de margarina ou manteiga, o que você achar melhor. Vou estar aqui colocando dois dentes de alhos, levando ao fogo para dar uma refogadinha. Vamos lá, felizmente meu negócio de fogo, mas o próximo fogo não está difícil. Aqui vou estar dando uma refogadinha, né, Nuno? Uma refogadinha no, na mandoriana com o alho. Juntando também uma pimenta, dedo de moça, com este alho, para dar aquele saborzinho maravilhoso. Espero que vocês não estão sentindo o cheiro. Vou estar colocando uma cebola, também picada, juntamente com este temperinho aqui. Olha só. Vamos refogá-los. O meu chuchu ainda está na pressão ali. Ainda não deu o tempo de eu tirar. E aí eu vou escorrer, vou espremer e vou fazer esta mistura, certo? E aí nesta, neste refogadinho do alho, da cebola e da pimenta, ok? Vou estar colocando uma colher de sopa de farinha de trigo. Fazer uma espécie de uma farofinha. O sal também, vocês colocam um pouco, porque o meu chuchu já está cozido com sal. E o queijo também contém sal. Então vamos pôr só um comprimento de nada, neste temperinho aqui. Aqui vou estar colocando a farinha de trigo. E aqui vou estar colocando uma xícara de leite nesta misturinha e mexer sem parar. Vamos fazer aqui com creme. Ok? Vamos estar mexendo delicadamente. E vamos envolver aqui também duas colheres de sopa de queijo ralado. Olha que delícia, meu povo, vai ficar este creme. E também colocando, abaixando o fogo, colocando duas gemas de ovo. E mexendo, para não ficar cozido, né? Este negócio aqui sem misturar. O ovo, o negócio vai ficar duro, né? Então vamos... Este creme fica maravilhoso. Desta maneira. Bom, estando aqui o meu creme já quase no ponto, vou estar adiantando o meu chuchu. Listo aí, meu povo? Aqui já está o meu chuchu cozido, amassadinho. Amassei com garfo mesmo. Mas se você se preferir espremer com aquele espremedor de batata, eu achei bem prático com garfo, certo? Então, dei uma espremidinha para sair o excesso de água, porque o chuchu cozido na água, sai muito mais água do que ele a seco, né? Ou seja, a vapor, né? E aqui está já a minha forma já untada aqui, ó, na manteiga, na doriana. Untei, né? Deu uma untadinha, mas não precisa passar, esfarinhar, não precisa. E aqui vou estar distribuindo aqui, ó, este creme maravilhoso que ficou. Olha só que creme magnífico. Com aquele estimperinho, meu povo. Pense você no negócio bom. Não dá nem vontade de misturar aqui, dá vontade de comer tudo já sem, já é uma mistura sem o chuchu, né? Ah, o meu forno já está ali a 180 graus. Já no aquecimento, já aquecendo. E depois o que eu vou fazer? Vou raspar essa panela. Desperdiçar nada, porque está muito é bom. Olha para isso aqui. E olha, vamos dar aquela misturada maravilhosa. E vou estar colocando aqui um verdinho para dar aquele colorido no meu suflê. Antigamente tinha um comercial, né? Que a mulher grita fazendo o suflê, eu ia fazer suflê. Não me lembro muito bem. Olha, minha gente, pense você no cheiro. Hum, maravilhoso. E agora, vou estar aqui, olha, envolvendo aquelas duas claras que eu tirei das gemas e neve. E vou estar, olha, colocando aqui, meu senhor. Olha que coisa linda. Parece a neve lá do Canadá, olha. Eita, belezura. Pura, tá vendo? Às vezes você, com um ovo, com um ovo, com dois chuchus. Só que eu faço a oiva e botou. Esse chuchu aqui, eu acho que tinha, acho que tinha cinco ou era seis chuchus. E grande, hein? E grande, e grande. Não era pequeno, não. Olha, aí descasquei, coloquei na panela elétrica. Olha, e vamos envolver esta maravilhosa de neve. Olha só. Dessa clara, né? Clara em neve. Olha. Pensa você na maravilha. Estão convidados para arrangar comigo esse suflã de chuchu. Chuchu da cerca. Comprei não, meu povo. Comprei não. E olha, tá caro, hein? Tá difícil de achar até chuchu. Antigamente, chuchu, olha, em qualquer lugar dava. Agora nem isso, coitadinho. Não dá nem tempo. O povo tá arrancando aí os pés pra comer. Ai, papazinho refogado. Meu Deus. Olha. Vamos dar uma experimentadinha aqui, ver como é que tá de sal. Devinamente no ponto. Chuchu para pressão alta é uma maravilha. Tá? Pense você na maravilha. E aí eu fui pegar aqui. Fui pegar ali. Ai, peguei errado. Errado o negócio. Isso é o negócio de ter muita geladeira, muita coisa chique. Olha. Vou estar colocando, ó. Aquele saborento. Saborento verdinho pra dar aquele colorido. Maravilhoso. Olha. Mais aquela misturinha. Se tiver algum somzinho fundo aí de som, meu povo. Não é na minha casa, não. É dos vizinhos. Então, não repare. Ignore. Olha. Vamos estar colocando nesse refletário. Olha. A menina está falando difícil. Olha. Colocando tudinho, tudinho, tudinho aqui. Arrumando. E levando para o forno. E aguardar a finalização deste meu... Suflet. Olha só, meu povo lindo. Como que ficou o meu suflet. De chuchu, meu povo. Olha. No final, eu coloquei um pouco do queijo por cima. Mas vocês não imaginam o cheiro que está esse meu suflet. Olha só. Espero que vocês tenham aí gostado. Comente. Isso aqui é do forno, viu, meu povo? Que o excesso queima, né? Fica escurinho. Mas está maravilhoso. Macio, cheiroso, quente. Vocês estão... Estão desejando aí este meu suflê. Pois é isso aí, meus abençoados. Fico aí com esse vídeo. Meu vídeo de hoje. Do meu dia a dia. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Que eu vou saborear este meu suflê. Não saboreie agora. Porque está muito quente. E vai queimar a minha abençoada boquinha. Então, que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Assim querendo o nosso grandioso Deus. Não esqueça de ativar lá o sininho. De se inscrever lá no vermelhinho. Se por um acaso você não for inscrito. E acompanhar aí os meus próximos videozinhos. Maravilhoso. Beijo no coração. E aí E aí E aí E aí E aí